O Galo finalizou neste sábado sua preparação visando o confronto contra o Atlético Nacional da Colômbia pela Florida Cup. Será o último compromisso da equipe aqui nos Estados Unidos. A partida será neste domingo às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Para o goleiro Clayton, mais uma oportunidade para honrar a camisa alvinegra. A gente tem mais um jogo domingo, então é mais uma oportunidade para todos nós que estamos aqui. E para a gente é um currículo a mais, jogar com uma escola diferente, que está em pré-temporada igual a gente. Então a gente está em busca dessa vitória, que é importante para nós e a torcida do Atlético está merecendo isso. Então a gente tem que ficar com o pé direito nesse nível de pré-temporada para dar uma sequência grande. E para a gente tem que ficar com o pé direito nesse nível de pré-temporada.